Um cuidado comum a todas as máscaras de proteção deve ocorrer na hora em que você vai retirá-las do rosto. O ideal é que você não encoste nessa parte da frente, e sim nos elásticos que ficam ou atrás da orelha, como no caso dessa, ou atrás da cabeça, como no caso das máscaras N95, ou como ela é conhecida aqui no Brasil, a PFF2.